Se tu viu, eu estiquei, estiquei ele e veio Não, não é tão grande não, pegou perto Cara, pode ser que sim Você viu onde ele veio pegar? Acho que eu gravei ele chegando No ché de camalesma, babai Caralho, que pegada, velho Eu acho que ele veio de lá mesmo A sozinha A sozinha Para pegar a borda do barco, muito bonito Por baixo Ai, papai Não deu nem tempo de jogar o spinner Aí, tá sozinho, hein Saindo do paca Camalesma aí, ó Eu vendei a isca de pegar peixe E olha só que legal essa montagem aqui, galera Deixa eu já tirar aqui Saiu na hora Coloquei aqui com um anzol Que o Lucas trouxe para mim ontem aí Desde os Estados Unidos trouxe Olha que legal, tem uma colherzinha aqui, ó E ele vem trabalhando e batendo a colher Show de bola aí Beleza? Já solta ele aí, Branquinho Bom dia, né? Bom dia Rebojou na superfície E saiu no ché Não deixa de ser peixe É Beleza? Vamos soltar ele devagarzinho Vamos soltar ele de peixe Oi, garoto Vamos lá, né? Sim Aham Verdade Tá comigo Tá comigo, papai Tá no topo, mas tá saindo, ó Só tô escutando o pau Vai em cima, vai em cima Saiu, 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 saiu Peixe bom, tá? Peixe bom, papai É na superfície, papai Opa, opa Vem, vem Charutou Ai, botou Botou de charuto, hein Ai, 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 ai Ai, ai, ai Se for, passa agora Ai, o que que você vê? O que que você vê? Não, tá de boa Vai ter que ir pra oficina isso aí Repetir pra vocês aí, galera Olha isso, cara Olha que peixe gordo Olha, velho, olha Sará, sará, papai Beleza, cor de osso Olha só a nave aí, ó Que lindo, olha só, cara Azulzão, amarelo Que cores Isso aqui é ouro nacional Fala aí Aí, papai Aqui, ó Pra todos aí os companheiros aí Que acompanham o Soulfish Brasil aí, ó Peço que curtiu Isso aqui que é alegria, papai Isso aqui que é o tesão, ó Isso aqui, ó Não tem preço, papai Olha só Lindo o peixe Esse aqui mais tarde vai sair na telinha aí a pancada É Pra ficar dando a bonita E vocês vão vir ano que vem buscar ele aqui, meus queridos Vamos pôr na água Tirar uma fotinha De soltar essa máquina aqui A gente pôr bater um peixe muito grande lá E vamos consertar esse passaguai que vai passar hoje Valeu Vamos lá, moçada Vamos medir mais um peixe Eu falei 73 Vamos ver Isso, abre ela e vê quanto dá Vamos zero lá 70 70 É Então foram 4 4, já tirei 5,70 Maravilha, o primeiro 70 do dia tá aí Top demais, Branquinho Branquinho, já entra aí e já solta ele então Branquinho, convida o pessoal aí pra vir o ano que vem Quem quiser vir pescar contigo aí Tem a temporada toda, né? Claro, as minhas datas Eu tô aqui, mas o Branquinho tá na temporada toda aqui Beleza, galera Então quem quiser é só também procurar o Branquinho Não necessariamente Quem quiser acompanhar lá no Instagram lá É aérea soliveira Guia Branquinho, beleza? Qualquer dica lá, qualquer dúvida da temporada no Jumbo De disca, qual que é o da isca, qual que tá mais saindo Pode me chamar lá no direct lá que eu vou tirar dúvidas de vocês, beleza? E a Soutifiche Brasil apresenta aí pra vocês, galera Para o Brasil inteiro Navega papai Navezona aí, ó Que lindo peixe Só nave importada aí, galera, pra sair no canal, beleza? Você aí que não acompanha o Soutifiche Brasil no YouTube Pode dar um link lá, beleza? Não se esqueça de se inscrever Tranquilo? Isso aí, galera Qualquer dúvida, só procurar Soutifiche Brasil lá Porque o Branquinho quer tirar a dúvida de vocês E convido vocês pra 2020, ó Poder fechar aí, ó Com a Soutifiche Brasil Pra gente ir atrás desse gigante aqui, velho Esse aqui não tem preço, velho Isso vale ouro Não tem explicação Ele tem cor de ouro Olha só, ó, pra beber, calma Só tá devagarzinho, ó Olha só, galera O olhão dele é vermelhão aí, ó Esse aqui é o famoso açúcar Os olhos vermelhos, beleza? Olha só que legal a mancha que ele tem na cabeça aqui, ó Diferenciado Cada um uma identidade E o mapa dele aí, galera, ó Beleza? Vou mostrar mais uma vez na telhinha aí que é pra gente soltar ele Já tá famoso demais, já Beleza? Nós vamos atrás do pai dele agora Beleza, galera A água tá linda, vai lá Quando você quiser Tranquilão Show, papai Parabéns Rapaz, vou contratar esse cara aí, velho Fique ligado aí que tem mais novidades, beleza? Qualquer dúvida aí vai ter muitas dicas de isca Beleza? Montagem de spinner, de chair Papilão, é nóis Valeu, galera Vamos lá, atrás de mais Que tá muito bom, graças a Deus Hoje é só o segundo dia A ideia é tirar muito peixe grande Valeu! Tchau, tchau Vem garotinha, vem garotinha, nossa chacoalha, nossa chacoalha tanto rapaz, aguenta aí, vem aparecer paquinha, o paca, vem cá, olha que paca lindo cara, agora, 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 garotinho, rebojou, duas vezes, o branquinho falou, manda de novo lá, vamos levantar ele, não precisou nem levantar, ele já veio e rachou a isca, o paquinha bonito rapaz, e aí branquinho, mostra aí branquinho, para quem não conhece, é o branquinho, guia, aqui da região do Juma, Tracajá, conhece-se Tracajá aqui como a casa dele, literalmente, olha que paca bonita, e a batida do paca é única, né, o paca nervoso, é, olha aí, vermelhão, lindo peixe, sará, sará, como sempre, impecável, a pesca do rio Amazonas, beleza, vamos lá, importante aí, que você não pode esquecer ela, quando você vem pescar no rio Juma, sará, sará, beleza, pirar o cu? Galera, a gente vai ali que tá, o bicho tá pegando, ó galera, contratei um cinegrafista novo, chama branquinho, e faz pegar peixe, olha as fotos que o homem bate, ó, tá grande aí, vamos lá, não, mas é um peixe aí de 50, deixa eu ver, 20, 40, é um peixe de 50, 55, peixe legal já, galera, dá uma briga boa, bate forte, hein, vai garotinho, tem uma coisa que eu sempre faço, que é aqui, ó, cheiro de peixe, vai, é mal educado, valeu, vamos lá, traz demais. Tchau, tchau.